De volta com o Vale Urgente, denúncia chegando através do nosso WhatsApp aqui. Não para, esse é o WhatsApp do Vale Urgente. O que que tem aí, Júnior? Olha, eu tô falando aqui com o Alex Camargo, de Aparecida. Ele disse que ele lá na Vila Mariana, eles pagam a taxa de esgoto, mas lá não tem tratamento. Diz que o esgoto cai direto na várzea. E quer que eu diga o que aqui, hein? O sujeito vota, elege um prefeito pra cuidar, né, da cidade dele. E aí o que que acontece? Tem isso aí. E aí, prefeitura, dá um jeito, cobra a Sabesp disso. Tá pagando, pra cobrar cobra, cobra a saída do esgoto e vai pra onde? Não tem tratamento, tá jogado e não pode mais, hein? Vai na promotoria, pede pro promotor dar uma olhada nisso aí, o juiz da comarca aí da cidade de Aparecida, dá uma olhada nisso. A prejuíza ao meio ambiente, tá jogando o esgoto aí no lugar errado? Porque pagam a saída, se não pagasse tudo bem, né? Aí seria clandestino, até que fizessem adaptação. Mas estão pagando, estão cobrando do munícipe, esse dinheiro tá indo pra onde? Boa pergunta, né? Bom, policiais do departamento que investiga o crime organizado recuperou 13 mil quilos de dinamite roubada. Olha, veja essa matéria da TV Bandeirante São Paulo com exclusividade da nossa matriz, né? Pra você acompanhar, esse material aí foi roubado aqui de cruzeiro, né? Da empresa que fabrica explosivos. E eles, esses explosivos provavelmente seriam utilizados pra explodir caixas eletrônicos. No primeiro momento, o motorista deu um migué, falou, eu fui sequestrado. Mas depois disso o quê? Eu faço parte da quadrilha. Mostra aí a matéria completa. Foram cinco dias de investigação até os policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado, chegarem neste galpão na divisa de Guarulhos com Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Aqui foram apreendidas mais de 13 toneladas de bananas de dinamites. A carga de explosivos que saiu de cruzeiro no Vale do Paraíba e tinha que ter sido entregue em uma empresa de detonação de rochas em Criciúma, Santa Catarina, foi roubada na última sexta-feira. Aqui no caminhão foram encontradas 540 caixas com explosivos. Dentro de cada caixa 10, há 18 bananas de dinamite. Segundo a polícia, cada dinamite como esta tem capacidade para detonar até dois caixas eletrônicos. Com isso, é possível dizer que aqui dentro há explosivos suficientes para explodir até 20 mil caixas eletrônicos. O motorista do caminhão, Adriano Silveira, trabalhava na transportadora há apenas um mês e foi preso no dia do roubo depois de confessar ter sido pago para deixar as dinamites em uma favela na região de Guarulhos. Ele trafegava com o rastreador do veículo desligado e sem escolta armada. Além dele, a polícia prendeu um dos intermediadores da venda dos explosivos. Outros dois homens, entre eles um traficante que tinha encomendado as dinamites, já estão identificados, mas estão foragidos. Quando a polícia chegou no galpão, não encontrou ninguém, apenas algumas máquinas como tornos e fresas. Vale lembrar que contratar escolta armada para o transporte de cargas explosivas é obrigatório por lei. Mas a punição para quem descumprir essa medida só passa a valer a partir do dia 6 de abril deste ano. Dinamites como as recuperadas pelo DEIC são usadas por quadrilhas especializadas em furtos a caixas eletrônicos. Depois de estourar os equipamentos com barras de ferro, eles detonam os explosivos e fogem com o dinheiro. Olha, eu vi uma cena ali agora que quando encontra um explosivo desse no caixa eletrônico, aí chama o GAT. Isola quase três quarteirões. Se o cara tossia ali, o pessoal do GAT já chega e fala, opa, não pode tossir aqui. E você viu ali, a repórter pegou a emulsão, a banana de dinamite de quase dois metros e sacudiu para lá, virou para cá. E tal, com a banana de dinamite para lá e para cá, e viu, como se nada tivesse acontecido. É melhor pecar por excesso do que por falta, não é verdade? Então, eu fiz esse comentário aqui porque senão leva tudo a ferro e fogo, não dá, não é verdade? Bom, quero falar com vocês aí do tratamento odontológico. É importante que você tenha um sorriso bonito, é importante que você esteja apresentável, não é verdade? E para isso, você tem que fazer um tratamento. Mas tem gente que fala assim, poxa, mas aonde eu vou encontrar um tratamento de qualidade com preço que caiba no meu bolso? Que caiba no meu bolso? É o centro odontológico do povo. A gente fala sempre aqui, o Djalma, eu preciso ir lá no centro odontológico do povo para a gente fazer, eu quero agora, já andando para caramba, com os clientes lá sendo atendidos. Presta atenção na estrutura que nós vamos lá na semana que vem, lá direto do centro odontológico do povo, que eu quero mostrar as pessoas que já fizeram o tratamento lá. Mostra aí. Hoje nós estamos aqui no centro odontológico do povo, o COPE. Você vai saber como é que funciona essa mega estrutura. É um ambiente climatizado, com ar-condicionado, para melhor atender você que quer recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Nós temos aqui, olha só, pode mostrar aqui a distância, já o atendimento dentro do consultório, os dentistas formados, são profissionais capacitados para melhor atender você. É verdade que aqui no centro odontológico do povo não há necessidade de marcar consulta, não precisa fazer agendamento? Sim, aqui a pessoa chega, dá o nome à recepção e já vai ser atendida na hora. A limpeza de um centro odontológico, aliás, eu diria o maior da região de São José dos Campos, e por que não dizer da região do Vale do Paraíba? É a sala de esterilização, que é tudo cuidado com muito carinho, muita limpeza, para evitar qualquer tipo de bactéria. Exatamente, de acordo com as normas. Olha só, é dessa forma aqui que eles vão montando as próteses, tudo muito bem organizado, para que você possa recuperar o seu sorriso. Doutor, as pessoas que nos assistem nesse momento e querem recuperar o sorriso, fazem o quê? Liga agora para a central 303-7171. 303-7171 é o telefone do centro odontológico do povo, no centro de São José dos Campos, também em Caraguatatuba. É hora de recuperar o seu sorriso. E olha, em São José dos Campos, fica na rua 15 de novembro, 359, no centro, em frente à Praça Afonso Pena. Em Caraguatatuba tem também o centro odontológico do povo, basta um telefonema só, 303-7171. 303-7171 é o telefone do centro odontológico do povo. Vem para dois aqui, senhor diretor. Pessoal do WhatsApp, deixa eu falar uma coisa para vocês. O WhatsApp, dá aqui para mim, o Júnior. Ó, o WhatsApp que nós temos aqui, está aqui, o Júnior está lendo ali, mas o que não tem de gente ligando aqui no WhatsApp, você não tem noção. Estão ligando para caramba. Não dá para atender no horário do programa. Você imagina eu aqui fazendo um programa, alô, eu não consigo, não é verdade? É mensagem para o WhatsApp. Então, manda a mensagem aqui, que o Júnior está ali ansioso. Ele não vê a hora de falar aqui, mas não... Exatamente. Não adianta você mandar, querer ligar, que o Júnior está proibido de falar. Ele só vai ler a mensagem. Está certo, Júnior? Ok, Tony. Ok, Tony. É, agora o Júnior está ficando, virando celebridade. A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem em São José dos Campos. Sete pessoas que tentavam saquear a carga de um caminhão. O veículo estava carregado de maçãs quando se envolveu em um acidente e ficou parado no acostamento. Isso é normal acontecer também, viu? O grupo se aproveitou da situação e tentou saquear a mercadoria, mas foram impedidos. O grupo foi impedido pelos policiais federais, que faziam ronda ali no local. Além do grupo, os quatro carros em que eles estavam foram apreendidos. Cara de pau, hein? Os sete vão responder pelo crime de furto. É quando você subtrai uma mercadoria sem romper barreira ou sem arrebentar a porta ou também na ausência do proprietário. Isso eu não expliquei certo. O Casca, que é casca de ferida, pode ligar aí e falar que nós estamos falando bobeira aqui. Charlão Corporation, aliás, o churrasco do Charlão no domingo, no aniversário da Sofia, gregos e troianos, né, Charlão Corporation? E você, Júnior, você não foi, né? Não, não foi. Imagina o Djalma. Rapaz, eu fiquei preocupado, porque chegava o garçom, filé mignon, Djalma, manda. Picanha, Djalma, manda. Coração, manda. Pender, manda. Eu até perdi a conta que eu nunca comi isso lá no Charlão, não dá pra comer tudo disso o negócio. Charlão Corporation, o que você tem de promoção aí pra esta semana, pra galera parar de andar a pé e começar a andar de carro? Boa tarde, Tony Brady. Amanhã é feriado, não vamos perder negócio na loja do Charlão. S10 2009 2009, cabine dupla Total Frex, Sorento 2012 2012, Veracruz, um ótimo carro para sua família. Sete lugares, 2009 2009, todinha revisada. Astra Hatch 2009 2009, internacional. Pra você que é um carro semi-executivo, eu tenho esse Azeira 2009 2009, com um banco de couro, automático, todinho revisado, prax original de São José dos Campos. Tudo isso você confere no site charlão-negocios.com.br ou ligue pra nós, 3902-3963. Quer falar direto com o Charlão no zap zap? Aí vai o número. Ê, buba! É pra piscar aí, buba. Não, não vai piscar não, vai colocar a dog direto mesmo. Mas ficou muito bom. Ficou sensacional o zap zap do Charlão. É isso aí, viu? Ô, Pedrão, qual é a música da Ana Ligia? Você não tem noção. Você não tem noção como a minha produtora dança. Nossa, ela dá de 10 a 0 na Juju. De verdade. Só convidar a gente que nós vamos lá, viu? Olha, o caso do condomínio da Zona Sul de São José dos Campos. Nós estamos acompanhando esse caso aí. E aí tem gente que fala, ah, mas a administração anterior. Meu, se você foi eleito prefeito, né, de qualquer cidade que seja, assume também os problemas. Não assume só a grana não, viu? Assume os problemas também. E é o prefeito atual que tem que resolver a lambança deixada por outros administradores. Sim, não é justificativa falar que foi deixado pelos outros. Tá bom, chama o intervalo aí, vai.